Com a nova reforma do ensino médio, o Inquipese, todos os problemas dessa reforma, todas as críticas que a gente faz, tem exatamente isso que nem saia atrás, tem uma disciplina que eles têm chamado de projetos de vida, tecnologia e inovação. Eu já vi várias vezes, por exemplo, essas maratonas de preenchimento de verbetes, que a Wikipédia já promoveu em vários temas, teve modernismo e tal, várias coisas rolaram. Esses professores, como eles muitas vezes não estão preparados para essas disciplinas, e existem aqueles sistemas apostilados, pelo menos aqui no estado de São Paulo, eles curtem muito esses projetos que são multidisciplinares e que tragam informação para que eles possam trabalhar com os alunos. Então, uma possibilidade, acho que é uma oportunidade, por exemplo, da gente pensar nessas maratonas de preenchimento de verbetes, porque a gente vai trazer tanto o conteúdo que está relacionado às produções, por exemplo. Isso também seria um jeito, inclusive, de valorizar ações do próprio território. Então, por exemplo, dialogar com a OAB, para que a OAB promova algum tipo de proteção desse tipo de conhecimento, ou dialogar com escolas, para que as escolas promovam, fomentam esse tipo de conhecimento. as universidades possam ter projetos como o Wikiversidade, né, promover o Wikitonas, para os segmentos sociais que já têm acesso, usarem o seu privilégio em favor da divulgação desse conhecimento. As pessoas que têm esse acesso facilitado, né, poderiam também dar essa colaboração. E aí um jeito seria treinar as pessoas por meio de Wikitonas, né, e aí e aí que